Queridos irmãos e irmãs, hoje retomamos os ciclos do tempo comum, portanto, a leitura e comentário do Evangelho de São Mateus, o qual interrompemos graças ao ciclo da Páscoa, desde o primeiro domingo da quaresma até o domingo de Santíssima Trindade, que foi o domingo passado. E retomamos este ciclo no capítulo 9 de São Mateus. E aqui nós temos uma sequência de textos muito interessante. No trecho anterior, São Mateus nos fala sobre a cura do paralítico. É uma cena muito interessante em que quatro amigos levam a Jesus um paralítico e Jesus diz ao paralítico, que os teus pecados estão perdoados. Os escribas ficam admirados com aquilo e dizem, quem é este homem para perdoar pecados? Quem é ele? Jesus lê o coração deles e diz, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda. E o paralítico se põe de pé e começa a andar. Ou seja, Jesus, com os escribas, quer mostrar o seu poder de perdoar pecados. No trecho de hoje, que vem logo na sequência, Jesus vai à casa de Mateus, a quem antes ele encontrara na coletoria de impostos, dizendo-lhe, vem e segue-me. E Mateus o seguiu. Esse convite de Jesus tem um quê de escandaloso? Por quê? A profissão de cobrador de impostos era infame e não apenas isso, era odiosa. Os judeus tinham verdadeira repugnância pelos cobradores de impostos, porque estes faziam um câmbio de moedas com os pagãos, e, portanto, estavam sempre em comércio com eles, e, ao mesmo tempo, enriqueciam ilicitamente e participavam ativamente da exploração monetária que o império fazia sobre o povo colonizado, e assim por diante. Então, eles eram detestados, eram odiados. Mas Jesus chama Mateus. E Mateus se converte na hora. E não apenas isso, Jesus vai à casa de Mateus e participa de uma refeição com todos os cobradores de impostos, os pecadores públicos, aquelas pessoas que eram abomináveis aos olhos dos judeus. E aqui aparecem os fariseus. Os fariseus tinham uma religiosidade toda baseada na noção de pureza do Velho Testamento. Se eu tocar nisso, eu fico impuro. Se eu comer aquilo, eu fico impuro. Se eu falar com essa pessoa, eu me torno impuro. E, para me limpar dessa impureza, eu tenho que fazer um sacrifício no Templo de Jerusalém. Portanto, para eles era sensivelmente absurdo que Jesus estivesse no meio de pecadores públicos, numa casa de um cobrador de impostos, trafegando entre toda aquela gente. E eles reclamam com os discípulos. Jesus, ouvindo de longe, diz Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, Jesus não está no meio dos pecadores anistiando o seu pecado. Ou, como diz o profeta Isaías, no capítulo 5 da sua profecia, chamando o mal de bem, trocando as trevas em luz. Não. Jesus diz eles são doentes, eles são pecadores, mas o médico existe para eles, para curá-los, para sará-los, para salvá-los. Eles são o alvo primordial da minha missão. E isso é muito importante, porque nós estamos diante de uma verdade que tem um quê de paradoxal. De certo modo, ser pior é ser melhor. E ser melhor é ser pior. Ser doente é uma certa vantagem. Porque aquele que é doente conta com o cuidado do médico que veio justamente para tratá-lo. Ele é o centro da atenção medicinal. Mas esse paradoxo só fica bem entendido se nós percebemos que efetivamente a doença existe. Esse é o primeiro passo. E é o mais importante, porque vejam, nós estamos vivendo num tempo em que os homens não admitem mais o fato de serem pecadores. Então, por exemplo, mostrar que tal conduta é pecado se tornou uma ofensa. É mais ou menos como se você estivesse tendo sintomas preocupantes, fosse ao médico, o médico lhe desse um diagnóstico, por exemplo, de câncer e você se ofendesse com aquilo. Dissesse, onde já se viu? Ele disse que eu estou com aquela doença, o pessoal tem medo até de falar o nome. Ele disse que eu estou com aquela doença, onde já se viu? Espera aí. Ele só está diagnosticando. E o diagnóstico é necessário para a prognose, para que se faça o tratamento. Agora, se nós dizemos, não, eu não sou doente, eu não tenho nenhuma enfermidade, eu não sou pecador, eu não estou em posição de pecado. Ora, o que eu faço com isso é simplesmente me pôr a salvo da cura. Eu me imunizo contra o remédio. Eu me coloco em uma posição orgulhosa em que a salvação não me atinge porque eu já me considero salvo. Jesus diz, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, se eu me considero justo, se eu me considero santo, se eu me considero puro, para que eu preciso de um salvador? Eu já me salvei, eu já achei que a minha justiça própria é o meu passaporte para o paraíso, eu já considerei que a minha bondade humana para mim é o salvo conduto da eternidade, então, está tudo resolvido, mas essa é a armadilha, é a armadilha da impenitência, da dureza de coração, da cegueira. É exatamente o que Jesus diz aos fariseus no final do capítulo 9 de São João, quando eles lhe perguntam, também nós somos cegos? E Jesus diz, se fossem cegos, não terias pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Como dizeis, que não tem despecado, como transformais tudo isso em orgulho, logo, morrereis no vosso pecado. É triste, é terrível, é pesado, porque mostra o quanto a dureza de coração nos impermeabiliza para a ação da graça, ao contrário, o caminho do evangelho é exatamente o oposto. Diante da cruz, eu não sou nada. Diante da santidade de Deus, eu digo como Pedro, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Diante da imensidão de quem Deus é, eu simplesmente digo, Deus, até o bem que eu faço está tão cheio de imperfeição, eu me arrependo até disso. Eu não me arrependo apenas do mal, eu me arrependo do bem, inclusive, porque todo o bem que eu faço é tão imperfeito, Deus, eu sei que nada que eu possa fazer te pode impressionar. Mesmo que eu fizesse tudo certinho, mesmo que eu fosse aos olhos dos homens impecável, eu sei que eu sou só pó e cinza. e o meu privilégio é poder descer ao pó e simplesmente viver nessa posição humilde, aniquilada, despretensiosa, quebrantada, quebrantada, contrita, arrependida, sempre. Porque eu sei que quando eu me posiciono como fraco, como incapaz, é aí que eu me torno o centro das atenções do divino médico. E ele pode me levantar. É por isso que eu amo essa posição de vulnerabilidade aos seus pés. É por isso que eu ambiciono este lugar de necessidade junto dele. Esse abismo que chama o outro abismo de que nos fala o Salmo. É por isso que eu sei que nenhum sacrifício que eu apresente em templo algum do mundo pode efetivamente substituir o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício de amor realizado uma vez por todas por mim. É por isso que eu chego aos pés do altar na Santa Missa com o coração completamente pulverizado e a primeira coisa que eu faço é dizer eu me confesso porque eu pequei muitas vezes por minha culpa, minha máxima culpa, minha máxima culpa, eu peço perdão, misericórdia, compaixão. É por isso que eu não me ofendo que ninguém me ofenda porque por mais que me ofendam nunca dirão o quão mal e carente eu sou. essa posição de vulnerabilidade aos olhos de Deus se torna atraente para a sua graça. Quando nós nos pomos assim é aí que ele cuida de nós. quantas vezes nós estamos fragilizados por tristezas humanas, por momentos de ansiedade, de dor, de desconstrução. Quantas vezes nós estamos assim postos numa perplexidade existencial em que nós não sabemos muito bem o que fazer. Sobretudo, quantas vezes as nossas próprias misérias nos colocam a descoberto diante dos olhos santos do Senhor e nós corremos o risco de tentar de alguma maneira procurar uma autojustiça e nos enganarmos com o delírio de que nós podemos fazer qualquer coisa para remover a nossa culpa quando na verdade o que nós temos que fazer é abraçar o quanto somos efêmeros a nossa precariedade para descendo ao pó do nada dizermos Senhor esse sou eu eu não me orgulho de nada que eu faça eu não consigo me satisfazer com nada de quem eu sou eu sequer sou alguma coisa eu sei que só o Senhor pode transformar um cobrador de impostos em dom de Deus o nome Mateus significa dom de Deus só tu podes pegar um pecador público alguém cheio de vergonhas como eu e pela graça transformá-lo não sou eu que me salvo não sou eu que me santifico não sou eu que me transformo és tu a minha posição é a de quem se lança por terra como um incapaz que em todas as fibras do seu ser acerbamente precisa do socorro dele por isso que muitas vezes alguém que vem de uma vida desordenada tem vantagem porque às vezes nós nos escondemos por detrás de tanta vaidade de tanta pretensão de sermos alguma coisa e nós nos maquiamos e nos escondemos e ficamos o tempo todo disfarçados de algo que não somos e demora muito para que se desconstrua essa mentira esse teatro enquanto que alguém que vem da lama já não tem teatro nenhum mais já jogou fora todas as máscaras e por isso atrai o favor de Deus de uma maneira muito mais profunda diz a escritura que o olhar altivo e o coração arrogante Deus não suporta mas ele habita com um humilde e quebrantado de coração para transformá-lo queridos irmãos irmãos e irmãs nós precisamos mais do que nunca hoje nos salvarmos de toda a autossalvação nós precisamos mais do que nunca entendermos que o evangelho existe para transformar o pecador não simplesmente para acolhê-lo e para dizer ao pecador continue pecando continue ali aonde você está que está tudo certo Deus te entende Ele te aceita nós estamos aqui para te apoiar nós estamos aqui para enaltecer o teu orgulho orgulhe-se nós estamos aqui para divulgar a tua soberba não o evangelho existe para transformar o pecador mas para transformá-lo primeiro é necessário convencê-lo de pecado e é apenas quando nós nos convencemos de pecado quando todos nós saímos dessa posição besta de pensarmos que somos bons e justos e nos colocamos no chão por igual todos os pecados estão privados da glória de Deus todos não temos nada de que nos orgulhar temos muito que confessar isso sim temos muito de que nos arrepender todos dia após dia a todo momento a todo instante é quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo que só Deus é santo é aí que o trabalho da graça começa efetivamente a se desenvolver em nosso interior que Jesus nos leve para o caminho da humilde aniquilação do nosso eu então queridos irmãos nós descobriremos quão profunda e maravilhosa é a medicina de Deus Deus pecido milagre